Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal Maracutenga InfoCell, Raposo, enfim Estamos aqui para mais um vídeo, agora ele vai ser completo Este aqui é o Moto G31 Android 12 Quando não tem mais opções de fazer o L, ao contrário, o comando de voz não ativa Não acontece nada quando você faz o L, ao contrário Também, quando não tem mais o lápis, isso é coisa do passado, então vamos atualizar a informação Moto G31 Android 12, então quando não aceita quase nada, enfim Não esqueça do recadinho do Raposo, pessoal, é rapidinho Uma das melhores indicações aqui do Raposo, pessoal Você que quer comprar suas telas frontais, baterias, etc, acessórios de celular Enviamos para todo o Brasil, não esqueça que nós estamos com a 25 Store Uma das melhores fornecedoras de telas frontais do Brasil Estamos aqui indicando, você que está com o fornecedor Que não está te dando aquela garantia que você precisa Até mesmo o preço que realmente merece Então, garantir preço já com a 25 Store Entendeu? Fornecedora que entregamos para todo o Brasil Diretamente de São Paulo para o Brasil O contato deles vai estar aqui no primeiro comentário fixado Também na descrição do vídeo Vamos lá agora Qualquer coisa, acesse as maracotais que estamos juntos e as nossas Não sou muito de fazer papapá com ninguém não Mas bonito e gostoso Vamos lá Aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal Ele ao contrário não funciona mais Papapá e PPP Vocês vão fazer aqui, chamada de emergência Digita 112 Vamos digitar umas 6 vezes Se por acaso acertar de primeira, segunda, terceira, quarta, sexta Tudo bem, depois é só você reiniciar 112 vai ligar, não precisa de chip não Vai ligando e deixa, ó Quase que ia, 112 Está sumindo, não sei o que está acontecendo Entendeu? Não era para sumir, não era para aparecer Era para aparecer somente erro 112 Na verdade, a gente quer esse aqui Esse mapas aqui Mas não era para aparecer isso não Entendeu? Não sei o que eu não formatei Aí quando vocês digitam bastante vezes, pessoal Normalmente não vai aparecer nada aqui, ó Isso aqui não vai aparecer E nem sumir Reinicie o aparelho, pessoal Reiniciamos o aparelho Digita umas 6, 7 vezes Depois de reiniciar Começa a digitar o 112 de novo Vamos aguardar Então, estou acabando aqui De reiniciar o menino aqui, galera Moto G31, Android 12 Reiniciou, galera Espero o Wi-Fi conectar Enfim O normal é você Digitar 112 Mas no máximo 10 vezes E reiniciar o aparelho E fazer novamente Isso é o normal E sempre Ficar ligando Agora fixou Mas geralmente, pessoal Dificilmente Ele vai Parar aqui de primeira Vocês vão ficar Ó, sumiu Porque eu demorei muito Enfim Mas já dava para entrar Vocês tentam isso 4, 5 vezes de novo Até fixar Quando aparecer o mapas ali Você já toca no mapas E já vai partir Para as próximas etapas Entendeu? Mas nunca vai de primeira E até mesmo de segunda Às vezes você tem que reiniciar 2, 3 vezes Aí tem que ficar tentando No máximo 6 vezes ligando Até aparecer as maracutaia Ó Eu vou tocar logo aqui Ó Pronto É Geralmente ele nem aparece A opção mapas Entendeu? Ele só buga Diz que dá erro Aí tem uma hora Que aparece o mapa Você toca no mapas E prossegue Então tem que reiniciar No máximo 3 vezes E ficar tentando Moto G31 Android 12 O que vocês vão compartilhar? Compartilha com mensagens Nova mensagem Digita aqui Qualquer número Que tenha 9 números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Digitou os 9 números? Toca no número E aqui vocês vão enviar isso aqui Ou vocês podem apagar Agora digita aqui www.ioutube.com Do jeito que está aqui Que vai enviar Tem que digitar Igual eu acabei de digitar Dessas mesmas letras Que está aqui Não pode ser maiúsculo Ou minúsculo Tem que ser de jeito que está aqui Se você tocar aqui no YouTube E aparecer a opção aqui Na tela fechar Você tem que digitar Corretamente Igual está aqui Vocês apagam Digita de novo E envia Aqui parece que está tudo certo A digitação aqui Está vendo Vamos tocar aqui Já entra nas maracotais Já falei Se aparecer fechar Digita Igual está digitado Aí na tela Toca em cancelar Estreco Toca no fantasma Configurações Toca em Calma aí Nem configurações não Toca no fantasma Toca em Ajuda e feedback Tocou em ajuda e feedback Vocês vão tocar aqui Pesquisar ajuda Digita delete Delete E vai aqui Delete Disable Irmanage Onzeve App On Android Toca aqui E vai aqui Toque um Para acessar as configurações Aqui ó Toque Para acessar as configurações Pronto Chegou aqui pessoal Vocês vão aqui Configuração do Android Toca Força a parada Dá ok Volta Procura por Google Google Play Service Está aqui Google Play Service Está aqui Vocês vão Desativar o Google Play Service E vai desativar o app Agora vocês vão voltar Procura aqui por Ajustes ou configurações Vamos usar aqui ó Ajustes ou configurações Vou procurar aqui Pessoal só um minuto Aqui configurar Procura por configurar Embaixo da configuração do Android Configurar aqui ó Configurar Vocês vão abrir Vocês vão abrir Configuração Chegou aqui Procura por Acessibilidade Deixa eu procurar Acessibilidade aqui Galera está aqui Bonito e gostoso Vai aqui Menu de acessibilidade Toca aqui E vão ativar o atalho Bonito e gostoso E vão permitir E vai dar ok Nota que apareceu Um treco aqui Vocês vão voltar Até a tela inicial Tela inicial E vamos ver se a gente recebe O dinheiro do menino A tela inicial está aqui Vocês vão ignorar Ignorar Toca em ignorar aqui Volta até o Wi-Fi Voltou até o Wi-Fi Vocês vão tocar aqui Nesse verdinho Que apareceu no seu Moto G31 Toca aqui Vocês vão tocar no assistente Vocês vão aqui Na opção de configurações Vocês vão ativar O Google Play Service Vocês vão voltar uma vez E dar um toque na tela Volta uma vez Dar um toque na tela E vai ignorar aqui E vai continuar Já desbloqueou É isso aí De uma fórmula mais básica Mais simples Para vocês aí O Moto G31 Nunca tinha feito Tão rápido Entendeu Mas é isso aí Você pode usar esse exemplo Para outros aparelhos Android 12 Entendeu E não se inscreve Esquece de se inscrever No canal Maracutenga InfoCell Raposo Bonito e gostoso E segue as dicas Se você quer comprar Uma tela de boa qualidade Enfim Tá aí pessoal Concluído Moto G31 Bonito e gostoso Valeu Obrigado